Então, essa matemática a gente vai passar a usar, especialmente no caso das forças centrais, e nas forças centrais esfericamente simétricas, expressas, por exemplo, desta maneira aqui. Essa é a maneira, aliás, expressa, essa é a maneira mais geral de eu escrever uma força esfericamente simétrica. Se eu não soubesse que a força, se a força não é esfericamente simétrica, então, essa é a forma mais geral possível. É isso. Só que no caso das forças centrais, tem um teorema muito interessante que diz o seguinte, que se uma força central é esfericamente simétrica, então ela necessariamente é conservativa. E vice-versa, se ela é conservativa, ela é necessariamente esfericamente simétrica. Eu vou mostrar um pedaço desse teorema, como aplicação dessas ideias que eu estou veiculando aqui. Então, vamos imaginar, em princípio, que eu tenha uma força qualquer que dependa do vetor R. Assim. Ora, se ela é... vamos supor que ela seja conservativa. Se ela é conservativa, quer dizer que o rotacional dela é zero, não é isso? Significa que eu posso definir uma energia potencial associada a ela. E quando eu defino essa energia potencial, a conexão que eu faço entre a força e a energia potencial é... A força tem que ser negativo do gradiente dessa energia potencial. Que, em princípio, também depende de R. Ora, mas o gradiente da energia potencial, agora a gente sabe calcular. Aqui está a expressão do gradiente em coordenadas esféricas. Eu vou escrever esse gradiente em coordenadas esféricas. Vai ficar assim, ó. Menos... tem o sinal de menos na frente. Eu estou copiando, ó. DU, DR. R chapéu. Menos... 1 sobre R DU, Dθ, θ chapéu. Menos... 1 sobre R seno θ DU, Dφ F chapéu. Ok? Muito bem. Acontece que F é uma força central. Se F é uma força central, então ela só tem componente R. Legal? A força central é uma força que só tem componente R. Ou seja, isso aqui, ó. Essas componentes são nulas. Para elas serem nulas, é necessário que DU, Dθ e DU, Dφ sejam ambos nulos. Mas dizer que U, que as derivadas de U com relação a θ e φ são nulas, é o mesmo que dizer que U não depende nem de θ nem de φ. Não é verdade? U, portanto, não pode depender nem de θ nem de φ. Mas se U não depende de θ e de φ, o DU, DR também não pode depender disso. Afinal, é apenas a derivada da função U mantidos θ e φ, que nem aparecem lá. Então, eu posso dizer que DU, DR não depende de θ e de φ. Ou seja, é esfericamente simétrica. Então, isso mostra que, para uma força central, se ela for conservativa, ela necessariamente é esfericamente simétrica. Porque se DU, DR é esfericamente simétrica, a força também é. De fato, esse teorema também tem a volta. Isto é, eu posso provar que, se ela for esfericamente simétrica, então ela necessariamente será conservativa. Nessa parte, eu não vou provar para você aqui. Para uma força central, ser conservativa e ser esfericamente simétrica é equivalente. Uma coisa implica na outra. E não vou provar para você aqui. Obrigado.